E aí, manos, de boa? Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E, manos, não é mais um vídeo de boa, não tamo de boa, porque, manos, infelizmente, os desenvolvedores de jogos do The Road Driver acabou de anunciar, manos, que provavelmente o jogo pode não ser lançado hoje, porque o jogo tá tendo uma espécie de travamento, tipo um lag em certa parte do jogo. A sugestão que o desenvolvedor fala na postagem que vocês tão vendo aí de fundo pra vocês verem que não é fake, é limpar os caches do jogo, mas perde bastante dados e tem que refazer bastante coisa, pode perder até código de programação, coisa que pode levar até uns 2, 3 dias pra refazer. Então, mano, é o seguinte, pode ser que o jogo seja adiado, demorou, só tô fazendo esse vídeo aqui pra tá deixando vocês a par do que tá acontecendo no jogo, porque todo mundo tá esperando aí, todo mundo esperou, pensando que ia sair hoje, que ia sair hoje, sair hoje. A gente falou aqui no canal também que o jogo tinha sido adiado pra hoje, mas, infelizmente, tô tendo que trazer aqui pra vocês a triste notícia de que o jogo pode estar sendo adiado para amanhã ou para domingo também, demorou? Então é isso, manos, fiquem com Deus, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, estamos quase chegando a 1.200 inscritos, então vamos que vamos, é nóis, valeu, falou e fui! Tchau, tchau!